O Parque do Ibirapuera, referência de lazer e cultura, a praia dos paulistanos, dentre outras curiosidades tem essa que você não conhece, mas a TV Assim traz para você. Confira! O almoço por quilo foi inspirado por nós, implantado por nós, pela primeira vez no Brasil, talvez no mundo. Coisa inédita. E nós fizemos isso porque a demanda era muito grande e nós tínhamos que atender num período muito rápido. Nós tínhamos aqui o gabinete do prefeito, que em 1967 veio para cá, juntamente com a Secretaria das Finanças, que nem se pode ir andular. E o funcionário vinha almoçar num restaurante. Eu tinha transformado a lanchonete em um restaurante para atender a demanda, que estava aumentando. Depois de 1957, até 60, a demanda veio aumentando, mês a ano a ano, e o prefeito veio, trouxe a prefeitura para cá. Um dia eu troquei ideias com eles de que nós poderíamos modificar o nosso sistema para um sistema por quilo. Porque se nós comprávamos as mercadorias por quilo, nada é justo também vender por quilo. Era só fazer o custo da manipulação desses alimentos. Transformação do alimento. Do sistema natural para o cozido, o frito, o assado. E eles aceitaram a ideia e nós implantamos um buffet. Não um buffet, mas um excesso de uma cantina, no canto, aqui do lado, onde primeiramente instalamos como existir. Depois de fazermos uma visita à cantina da Pamina Mantini, instalamos os alimentos frios. Aquelas saladas, diversas saladas, feijos, presuntos, nutricionalidade, diversos tipos, que foi um sucesso no meu princípio. E passamos a servir o que a gente tem como massas. Mudamos de cadáver para ter mais massas e com implantação dos frios. Mas não foi o suficiente. Depois de um determinado tempo, já tinha passado alguns meses de trabalho, a clientela achava que nós deveríamos complementar o trabalho, instalando também os pratos quentes. E nós não hesitamos. Fomos atrás de uma estrutura adequada, mesmo improvisada, porque era um trabalho que nós não sabíamos como seria a reação do cliente. E plantamos lá nesse local mesmo, aos frios do lado dessa cantina, com o quente, com a mesa enorme, onde colocamos rixo para aquecer a mercadoria que saiu da cozinha e os pratos que saíam da cozinha, com 10 pratos diversos. Carne, peixe, frango, saladas diversas, arroz, feijão, massas. E foi um sucesso. Para nossa surpresa, a clientela adorou. E nós começamos a ter um movimento até maior. Porque a clientela não perdia tempo. Chegaram aí o pessoal da prefeitura, tanto da secretaria quanto do gabinete, vinham a servir aqui com mais facilidade. E outra coisa, também que foi para eles uma excelente ideia, porque, sendo funcionário público, eles não são de comer muito e de ter muitos pratos. E eu achei excelente também deixar desperdiçar tanta comida. E eu ficava preocupado com isso, porque realmente nós tínhamos um descarte de comida, restos de comida muito grandes. E o Alacaxi diminuiu muito. Foi um sucesso. Tanto foi um sucesso que muitos colegas vieram ao parque presenciar o nosso trabalho. E hoje é um sucesso no Brasil e no mundo inteiro. Foi para nós uma alegria esse sucesso. Tínhamos aqui a Prodanque no lado com dois mil funcionários. Tinha o gabinete com mais dois mil funcionários. E começou, só que as pessoas achavam estranho. A pessoa chegava e falava, mas tem que comer lá. Pegava o prato cheio e ficava assim meio sem jeito, meio deslocado. E ela pegava assim o prato meio assustado. Pegava a comida, botava na balança. Aí fui indo, fui indo. E aí hoje é um sucesso. Tanto é que o nosso sistema hoje continua self-service. Nós temos uma outra casa em Perdizes. Que também é self-service. E tanto é que o nosso self-service lá é um sucesso tão grande. Que sábado e domingo faz filha para usar o nosso self-service. Que é o Macer. Vou fazer a propaganda. É um sucesso tão grande e onde a gente atinge uma classe média alta. É um sucesso. E se você me perguntar por quê. Então é isso. A história do self-service. A ideia foi excelente porque beneficiou os dois lados. Nós passamos a ter um serviço mais rápido, um atendimento mais rápido. O cliente fica mais satisfeito porque ele não tinha muito tempo para sair do seu trabalho e me tomar a sua refeição. E também para ele ficou mais barato. Com custo mais razoável. Porque nem todos têm a condição de se alimentar acima de meio quilo. Não, ficou democrático. Hoje a pessoa come de acordo ou então com 200, 300 gamas com uma salada. Ficou bem democrático. Pronto. Eu tenho um empate a ter um próprio. Ficou bem bacana. Agora, obrigado. Meu Deus. E hoje eu tenho um acidente de métro. Engenho eu. E hoje eu tenho três coisas. Um aqui prai. Tipo mais uma salada. E hoje eu tenho um empate. Eu tenho um empate. Ah, eu tenho um empate. E hoje eu tenho um empate. Ele tem um empate. Um empate a ser Boa. Tchau.